Olá amigos do meu canal, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Marcelo Rão, espero que você possa gostar do conteúdo se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho, dar o like e comentar se gostou do conteúdo para que eu possa fazer conteúdo que você possa gostar e ficar até o final o conteúdo que eu vou mostrar para vocês é falar um pouco sobre essa boia de segurança para natação em águas abertas da marca Labage OWS 500 professor, quero aqui agradecer também o professor Eric que foi para o Rio de Janeiro e trouxe essa boia para mim eu treino todos os domingos na Ponta Negra com a equipe só de bubuia então é muito importante ter uma boia de natação dessa aqui, para treinar no Rio por causa dos perigos eu comecei a treinar no Sesc há 3 anos atrás, eu não conseguia fazer 25 metros depois eu comecei a fazer 25, 50, 100, 500 metros, 1 quilômetro, 1 quilômetro e meio e depois eu resolvi mudar, ir para a Ponta Negra, na qual é um esporte muito radical é um esporte com muita adrenalina, mas tem os perigos do mar eu morava no lado de um senhor por nome Calazão em Alenquer e ele dizia assim, meu filho, Rio não tem cabelo, então não dá de segurar então você tem que ter algum item de segurança e o item de segurança que eu vou mostrar para vocês é essa boia que é de segurança já está dizendo, de segurança e é muito importante você ter uma boia dessa aqui, principalmente você que é iniciante eu estava conversando com um primo meu, que treina em Santarém ele disse que lá é obrigatório você ter uma boia dessa aqui para treinar a natação nos rios lá, no Rio Tapajós tá bom, então o porquê você deve usar uma boia de segurança dessa já está dizendo, é uma boia de segurança, para que? para que você possa descansar, de repente você sentir uma fadiga, uma lesão um mal estar na mesa do rio, ali você não tem como parar na piscina é diferente, na piscina tem um professor do seu lado ali você tem a borda que você pode parar você dá pé, que a água é mais ou menos por aqui e você está vendo o fundo, já na beira do rio não é assim você não tem como parar, não sei se você ir para a beira você tem os amigos, então uma boia dessa aqui é excelente para que você possa descansar teve uma fadiga? descansa nela, segura nela chama os amigos, ela tem um apito aqui que você pode chamar nunca pode treinar só revise as equipes que estão lá de salva-vida e ó aqui também tem essa bolsinha que você pode guardar até peguei aqui alguns, tem aqui esses carboidratos essa barra de cereal e eu vou mostrar para vocês pode colocar aqui a barra de cereal e o gelo de carboidrato para que você possa se alimentar você possa descansar e pegar a barrinha e suplementar com descarte físico até você recuperar e prosseguir o caminho porque não dá de você parar vamos dizer que você faça 500 metros, 1 quilômetro então não dá de você ir para a beira toda hora então você tem que dar o tempo de descansar e depois prosseguir com os amigos outra a cor dela ela traz muita visibilidade por quê? lembra daquele comercial sempre passado que os barcos são os carros do rio e as lanchas o jet ski são as motos pois é há os perigos então como a boia dessa aqui se torna de maior visibilidade para que? para que ele não possa chegar perto de você tem um atleta ali treinando então vamos manter distância porque há os perigos pode acontecer um acidente ok? e esse daí eu vou ensinar vocês como colocar essa boia ela tem aqui essa parte aqui segura na boia muito fácil de colocar você coloca na cintura olha aqui ela corre aqui ao redor da sua da sua cintura como eu mostrei tem esse apito aqui a cor dela é de face visualização a embarcação que estiver passando pode tranquilamente vai ver você está treinando os guardas os salvavidas também da praia você tem que avisar nunca treinar sozinho olha aqui vou mostrar também aqui como ela é fácil um dois três quatro olha aqui ela inflama dentro bem fácil de secar vou mostrar pra vocês ela tem essa pontinha aqui que você só faz apertar seca tranquilo mostrando aí pra você que tem a dúvida que não conhecia esse item de segurança muito importante pra você que gosta de treinar no rio vou tirar aqui e mostrar pra você aqui ó você pode colocar o seu celular mas quando você colocar o celular você tem que colocar com uma sacola daquelas sacos tanque os pequenininhos que não entra água por quê? porque quando você fica em cima dela pra descansar ela entra um pouquinho de água ó aqui você pode colocar uma camisa um sapato ó uma carteira a sua chave ó pra do seu carro da sua moto e você treinar tranquilo né aqui ó muito fácil vou tirar aqui pra você comente aí se você conhecia essa boia de segurança para natação em águas abertas e eu espero ter tirado as dúvidas de vocês ela serve já tá dizendo tudo né que ela é uma boia de segurança para que você possa nadar com tranquilidade descansar em cima dela de repente aconteceu alguma coisa uma fadiga muscular uma lesão um desconforto você ó pega ela e você descansa nela e ela também é um sinalizador para que os barcos possam ver e possam ficar distante de você que há os perigos no rio né e também nunca treinar sozinho então isso daí ó essa boia eu gostei muito ela tem um pouquinho de arrasto mas eu sou iniciante logo logo quando eu tiver melhor preparado com certeza não vai estar esse arrasto tanto tem os amigos lá que usam dizem que não tem um arrasto mas eu senti um pouco de arrasto tá bom eu sou iniciante e eu espero ter contribuído com você aí se você não conhecia essa modalidade tem crescido bastante no Brasil aqui na Ponta Negra tem muitos atletas amadores que treinam e eu sou um tá bom então tá aqui ó boia de segurança para natação em águas abertas tá bom Deus abençoe você guarde muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo ela veio com isso aqui ensinando como você usar ela aqui ó sandália a camisa sandália a camisa como você inflar é muito fácil para inflar se for colocar o celular tem que colocar um saquinho estante tá bom ela foi baratinho demais foi 180 reais e eu comprei meu colega trouxe eu estava querendo comprar uma dessa porque logo quando eu iniciei um senhor me emprestou uma boia dele mas a boia era simples mas eu gostei bastante eu queria ela não dava de colocar nenhum objeto dentro dela e essa aqui eu já comprei porque dá de colocar um material muito resistente muito resistente eu queria com laranja porque são as cores bem vibrantes as cores que o bombeiro usa ali salva vidas ali do bombeiro tá bom pessoal sabemos que tem os perigos no rio então para esses perigos a gente tem que usar esses itens de segurança para nossa tranquilidade para nosso conforto e para justamente a nossa segurança nadar tranquilo é muito importante tá bom Deus abençoe você muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo o sol começou aqui são aproximadamente umas 8h30 e o sol vai ser quente e muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo fui tchau tchau Obrigado.